O episódio anterior de As Domadoras. No final, ela estava de manta, sela e estava super tranquila. Eu preferi fazer essa sessão de relaxamento para não cometer o mesmo erro que eu cometi uns dias anteriores. Na tarde, a gente decidiu que não ia trabalhar os animais. A gente foi para a cachoeira, relaxou. Fomos desfrutar dessa natureza incrível, dessa paisagem linda. Então amanhã, outro dia, vamos avançar ainda mais. Então eu estou muito contente com o dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos instalar um equipamento que vai medir o comportamento dos batimentos cardíacos do cavalo e de vocês. E como que é essa interação entre as emoções que vocês estão sentindo e como que o cavalo se comporta. Usualmente, a gente já utiliza esse equipamento para esportes e questões de alta performance. Mas a gente nunca tinha colocado em prova esse equipamento com uma simultaneidade. Esse negócio de monitoramento vai ser muito legal, porque a gente sempre fala que o nosso ser influi muito no que o cavalo está respondendo. E isso a gente vai poder notar com mais clareza. A gente está usando um equipamento para ver a relação que realmente tem quando eu estou com adrenalina alta e quando a minha égua está com a adrenalina dela alta também. Nós estávamos com uma expectativa muito grande de vir aqui na tabanha São Rafael para observar esse elo que existe entre os seres humanos e os cavalos. Essa tarde a gente decidiu, então, dar um passo a mais. Eu ensinei a égua. Eu gosto sempre de pôr de uma forma que não fique fazendo pressão aqui no osso da escápula. porque eu acredito que isso possa causar algum incômodo, porque é um osso que tem bastante movimento. Então, eu cuido para não estar fazendo pressão em cima dele. Então, eu vou deixar que a minha encília, que a ponta dela chegue aqui, que ela não passe disso. Ela ficou muito tranquila, deu tudo certo. Eu fiz o trabalho de guia. Meu trabalho de base está sendo muito bem feito. Eu estou fazendo com muita calma e com a intensidade certa. Então, eu decidi montar. Quando eu fui montar, eu pedi ajuda para a Jennifer, para ela conduzir a égua, porque ela tem uma reação forte na cabeça. Quer que eu caminhe primeiro? Pode caminhar, vai. Então, eu acredito que ali daria um momento de estresse, tanto para mim quanto para ela. Então, eu decidi fazer da forma mais segura e pedi para que ela fosse me conduzindo. Aí, tu vai ordenando aí. Vai levando ela a passo, porque querendo ou não, o nosso peso em cima de um cavalo tira o equilíbrio dele. Então, ele precisa aprender a carregar esse peso. A égua se apresentou muito tranquila. Eu estava um pouco nervosa, né? Porque esse é o momento que a gente espera de tudo. Tudo pode acontecer. Deixa eu ver se eu consigo trazer ela. É isso que eu esperava que fosse acontecer. Pede para parar? Uou! Eu esqueci um detalhe. Meu chapéu está sem um barbicacho. E se ele cai, o ar é melhor. E o trote dela é gostoso, Carol? Eu gostei. É? É macio? Eu gostei. E pareceu bem bom. É porque o trote dela é lindo, olhando aqui de fora. Eu adorei ela. Nós duas estávamos usando um equipamento que monitorava nossos batimentos cardíacos. Então, teve uma hora que ela deu um pulinho assim. Eu vou parar. E eu tomei um susto, né? Eu fiquei nervosa. Eu achei que ali, naquele momento, ela ia se botar para lá. E o meu batimento subiu. No momento que a égua deu esses dois saltos, a Carol, o coração dela rapidamente disparou. Ela chegou em 160, 170 batimentos por minuto. E a égua começou gradativamente a aumentar o seu ritmo cardíaco até entrar em equilíbrio com o batimento da Carol. E à medida que elas foram ganhando confiança naquele momento, as duas começaram a retornar, abaixar o batimento cardíaco simultâneo. Então, isso comprova aquilo que eu sempre acreditei. Que o cavalo sente as nossas emoções. E eu achei isso muito incrível. Muito bacana. Eu acabei indo para o piquete, trabalhando um pouquinho com o reforço positivo para ela dar as mãos. Justamente porque ela está um pouco achinelada. E eu tenho medo que ela acabe se machucando, ou tropeçando. E acabe nós duas se machucando. Então, eu tive que trabalhar isso. Por que eu usei reforço positivo? Porque o reforço positivo é excelente para quando você precisa que o cavalo aprenda mais rápido. Então, eu fui com a intenção de montar e fui com a intenção dela aprender a me carregar. Só isso que eu queria dela. Eu pretendo começar a fazer associação. Então, eu vou primeiro montar nela, daí eu vou pedir para você só andar para ela acostumar com o meu peso. Hoje eu não vou trotar, nem fazer nada demais. Eu quero só realmente fazer associação. Tipo, apertar a perna, daí puxar, sabe? O somzinho, etc, etc. Quanto a parte montada, foi muito legal, foi interessante a forma que ela reagiu, porque eu comecei a fazer pressão gradual. Quando for parar, eu vou sentar no assento, eu vou te falar, vou parar. Daí eu vou fazer o ou, daí tu dá só um encostinho para trás, sabe? Como se fosse usando o side pull. Tá? Vou parar. Para andar, daí eu vou pressionar a minha perna, tá? E fazer o som. E daí se ela não for, tu puxa. Beleza? Tá? Eu vou andar. Pressionei. Puxa. Isso. Então, comecei a apertar a perna e tocar fazer som com a boca, para ela entender que era para andar. Para depois eu conseguir andar sozinha. E agora eu vou começar a fazer um pouquinho com mais frequência, o pressionar e o som, tá? Ela, no momento, ela se assustou porque ela entrou no trote e ela sentiu provavelmente a cela batendo. A Carol puxou, puxou, me segurei até ela parar. Parou, deu tudo certo. Depois a gente andou um pouquinho mais e eu perguntei como é que estava a questão dos batimentos. Quanto é que está aí? Bem sincero, a égua confia muito em você. Ela está tranquila. 80 batimentos, 90. E você está com 160. Quando a gente trouxe a informação para ela que a égua tinha uma grande confiança no trabalho dela, ela começou a chorar. Aquilo me emocionou por uma questão de conexão. Então, na verdade, ela estava fazendo o trabalho que eu deveria fazer e eu deveria acalmar ela. E ela estava me acalmando. E essa conexão, essa coisa tão forte que eu senti, acabou me emocionando. E a medida que ela desabou aquele choro, assim, ela também foi trazendo uma paz, assim. A gente percebeu que o coração começou a abaixar, ela começou a entrar em equilíbrio. E aí começou as coisas a fluírem melhor. Ela se deu conta do grande trabalho que ela estava fazendo. Eu saí muito feliz. Eu acho que foi um grande presente para o meu aniversário. Então, vamos em frente nesse trabalho. E eu estou extremamente feliz com a minha escolha. Foi uma grande surpresa. E olha, parabéns aí a essas meninas. São grandes, vitoriosas. Passam um momento de tensão muito forte. A gente comprovou qualitativamente, né? Porque a gente acabou transformando esse sentimento que todo mundo comenta, essa conexão em dados e fatos. Passam um momento de tensão muito forte. No próximo episódio de As Tomadoras. Hoje à tarde, então, foi feito um trabalho muito bacana, onde a gente, eu e as meninas, a gente já está inserindo as egos. Eu estava um pouco preocupada, porque eu achei que ela tinha mudado a postura dela e a concentração dela. Na tarde, eu fui trabalhar a Granada no Redondel. Fiquei muito feliz que eu consegui retomar o trabalho com ela. Nós estamos assistindo elas com a mão sem calo nenhum, com uma sensibilidade maravilhosa. E está tudo em harmonia, cara. E aí E aí